Salve galerinha aí, fazer um pedido diferente hoje aí, resgatei essa... Ei, miséria! Resgatei essa cinquentinha ali pra recuperar ela. Amigo quase que sofreu um acidente aí, acabou com tudo. Penedor, todo rodando. E... É, a palaceira ali tá. A máquina recupera, deixa a gente fazer um antes e depois aí. O que é? O que é? Faz a lanca. Tá! Tá! Aqui. Isso aqui. Pronto. Estamos eliminando as coisas que não prestam, né? Eita, o aramezinho ali. Vou dar um cortezinho aqui, rápido. Coto do Quati. Aqui já era feio, ficou mais feio ali depois do acidente. Um fundamento... Parcial. Não tá entendendo não. Vou começar o procedimento aqui pra... Recuperar. Aqui. Aqui. Muito bem. Tá, deixa eu criar aí... Aqui. Luziminha. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Pelo jeito parece que empenou quadra Vamos ver como vai dar aqui Tá aí a cinquentinha do vídeo anterior aí Tava toda detonada Eu fui substituir as peças dela aí Praticamente a frente todinha é outra A diferença agora aí que esse paramãzinho É o original dela mais, né? Que é o da pop Que na minha opinião fica até melhor Melhor e mais em conta Não mexe tanto na estética da moto Tá pronto aí A única coisa que eu achei Errada dessa vez aí É que a chineraia agora tá fazendo as carenagens Ela não tá vindo com adesivo mais Ela tá vindo assim, lisa Mesmo sendo original A carenagem não vem mais com a ligação da loja mais não Vem tudo lisa No caso aí eu acho que já é Empurrando você comprar o resto das carenagens tudo novo Mas tá aí Bengalinha Outra bengala, outra mesa Outro rodão O pneu já aproveitou O cara na ituninha que estourou Botou outra, farol, panhão Daqui a pouco mostrar o Mostrar o vídeo entregando ela aí a ele Falou, valeu Aquele desmantelo Foi Minha apoio lá na De frente à casa dela Mas ele viu Ele viu Ele viu Ele viu quando tu bateu Não Viu não, velho Ah Foi esse bicho que bateu lá em frente, foi Lá Na frente da Na entrada de Ajeu Na entrada de Ajeu Pra lá mais Não tem uma oficina ali Na beira da pista Ih Tchau 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 Tchau